Olá, aniversário da ética. Eu fui o primeiro presidente da CENVISA. Parabéns pelos 20 anos e vida longa a uma comissão de ética atuante. Meu cumprimento especial a todos os profissionais em exercício na Anvisa. Ao longo desses 20 anos, a CENVISA prestou muitos serviços relevantes à administração da Anvisa e ao seu corpo funcional. Dentre essas, podemos citar a prevenção e a mitigação das situações de conflito de interesse. E tudo isso era mais grave porque não havia um regramento federal estabelecendo o que seria conflito de interesse. Mesmo assim, a comissão de ética elaborou dois instrumentos que permitiam de maneira individualizada cada agente público, cada servidor, verificar se eventuais situações entre a sua vida pública e a vida paralela não estavam ocasionando conflito de interesse. No período que estive na presidência, o maior destaque da nossa gestão foi dar visibilidade à comissão, tanto internamente como externamente. Parabéns, CENVISA, que vocês continuem lutando com as armas da ética, da legalidade, por uma Anvisa forte, respeitada e pela saúde pública do país, fazendo sua conduta humana um espelho ético e deixando a nossa sociedade reflexo de boas ações. Obrigada. Eu entrei no início da CENVISA com um olhar de preocupação com o que representaria essa nova instância. No segundo momento, eu tive a certeza de uma instância preocupada em promover a a conduta ética e prevenir desvios e infrações éticas. Eu tenho o maior orgulho de ter feito parte desse time que circulou pelo Brasil, pelas coordenações, pelos postos, divulgando essa ideia e convido você, que ainda não conhece a CENVISA, a participar desse processo porque é apaixonante fazer parte desse time. É uma satisfação que participo das comemorações dos 20 anos da Comissão de Ética da Anvisa. Por dois mandatos consecutivos, no período de 2013 a 2019, estive presidente dessa distinta comissão. Anos difíceis, muito trabalho, muitos desafios, mas uma dedicação que nos trouxe também muitas alegrias. Dentro das atividades desempenhadas, destaco a elaboração da portaria 1886 de 2016, que estabeleceu orientações para a prevenção e identificação de situações que possam suscitar conflitos de interesse. Parabenizo a Comissão de Ética da Anvisa pelo trabalho realizado, que ela continue pautando suas decisões iluminadas pelos princípios éticos, tendo como norte a defesa da ética no desempenho de suas atividades. Desde julho de 2019, a CENVISA tem implementado ações muito importantes das quais eu destaco. O fortalecimento da Secretaria Executiva com a lotação de mais um servidor, a criação da Rede Amigos da Ética, o restabelecimento dos interlocutores da Comissão nas coordenações regionais, a publicação do novo regimento interno da Comissão em junho de 2021 e a revisão do Código de Ética da Anvisa com texto novo, vigente desde 2 de maio de 2022. Comissão do Código de Ética da Anvisa pelo Código de Ética da Anvisa com texto novo, A Código de Ética da Anvisa pelo Código de Ética da Anvisa com texto novo, A Código de Ética da Anvisa com texto novo, A Código de Ética da Anvisa com texto novo, A Código de Ética da Anvisa com texto novo, A Código de Ética da Anvisa com texto novo,